os caras que é treta né mano que é ódio que é abandonar filho para mano não é assim né paz amor uma papo reto com o aparato esse bagulho boladão a porra não mas não era novidade para ninguém né viado tá ligado que você tá ligado que na música na música que eu rimei no disco dele as barras que eu fiz é tudo para ele mano para a galera dele que ele ele sabe que eu sei eu sei que ele sabe nós fica se fazendo tipo aquele bagulho que ele falou de usar nós nós sabe cara eu sei mano que ele trata todo mundo assim não é nem pá agulho eu sei nós conhece o bagulho há maior tempo então tipo assim mano ou dança pular na mixtape pá ou demorou monstrão ser monstro caralho vai vamos lá tipo nós sabe que tá colando no estúdio do eco tá falando mal depois nós sabe que funciona tipo ele vai pagar de puna pá não porque pá não sei que mais nós não sabe também os caras os caras falam mal do eco é